Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O governo editou nesta sexta-feira mais uma medida provisória do ajuste fiscal. A MP 675 eleva de 15 para 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido paga pelos bancos e demais instituições financeiras. A medida entra em vigor no dia 1º de setembro e deve gerar uma arrecadação extra de 4 bilhões de reais por ano. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. A taxação dos bancos é um esforço do governo de aumentar a arrecadação. Na verdade, o governo está fazendo medidas que atingem os trabalhadores. O governo está fazendo aumento de impostos não só e só nos bancos. O governo já fez outras propostas também que já estão funcionando. O governo elevou a CID, o governo aumentou Piscofins, o governo já aumentou IOF. Então, na verdade, o governo está buscando aumento de receita e corte de despesa. Agora, é muito importante, além disso, desse dever de casa do ajuste fiscal, fazer também o ajuste da credibilidade para trazer recursos do exterior para investimento, já que o dólar está supervalorizado. Então, o dólar pode vir investir no Brasil, será bastante bem remunerado. E também os empresários brasileiros voltarem a acreditar e entenderem que nós temos um grande país, um grande mercado, que o Brasil é maior do que a crise e é maior do que qualquer governo. A presidente Dilma Rousseff vetou o texto aprovado pelo Congresso que determinava o fim do sigilo dos empréstimos e financiamentos feitos pelo BNDES. A regra tinha sido incluída por parlamentares da oposição na MP661, aprovada pelo Senado na última terça-feira. A economia do país foi o principal tema da sessão plenária do Senado desta sexta-feira. O novo corte nos gastos públicos e o aumento de impostos anunciados pelo governo repercutiram entre os parlamentares. O senador Lazier Martins comentou a recessão, o desemprego e a queda na arrecadação registrada em abril. Para ele, os escândalos da Petrobras prejudicam toda a economia e geram pessimismo na população. As pessoas sabem que a economia do Estado e do país vai mal. As pessoas têm medo de perder o emprego. As pessoas têm medo da inflação. As pessoas, enfim, têm medo do futuro. A senadora Ana Amélia disse que uma das saídas seria investir na agropecuária, setor que, segundo ela, não está tendo respostas do governo. Ela também critica as áreas em que os cortes orçamentários serão feitos, como a defesa. Nós queremos ajudar a acertar o passo. Mas eu não percebo. Nesse ajuste de cortes, que vão chegar a 80 bilhões de reais, eu não vejo um esforço de o governo dizer, vamos reduzir gastos, vamos cortar uns gastos, vamos reduzir os ministérios. O senador Jorge Viana disse que o ajuste irá além de cortes. Comemorou a medida provisória publicada nesta sexta-feira, que eleva de 15% para 20% a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Nós não podemos fazer medidas só, como a senhora mesmo colocou, senadora Ana Amélia, de ficar aqui dando um aperto no assalariado. Por que a gente não vai para o capital? Que esse corte no orçamento é importante para que a gente possa mostrar claramente que tem que fazer um ajuste, esse orçamento que não pode ser uma fantasia não executada, e também esse aumento da tributação dos bancos. E o senador Cristóvão Buarque criticou os sucessivos pacotes de ajuste, que, segundo ele, confundem os agentes econômicos. Para o parlamentar é preciso entendimento, e para isso o governo tem um grande desafio. O desafio é como fazer o ajuste sem quebrar a linha estrutural, ou seja, sem parar certo investimentos, inclusive educação, sem sacrificar mais as massas empobrecidas e sempre excluídas, como fazer isso com entendimento, e não com pacotes, um dia a um, um dia a outro, outro dia. O programa Eco-Senado gravou uma entrevista especial com o vice-presidente do Senado, Jorge Viana. Relator do novo marco legal da biodiversidade, sancionado esta semana pela presidente Dilma Rousseff, o senador destacou os avanços da nova lei. Jorge Viana fez um histórico da matéria, inicialmente regulamentada por uma medida provisória em 2001. A ideia era combater a biopirataria, mas a regulamentação se revelou um entrave para a exploração econômica da biodiversidade brasileira. Nos últimos 3, 4 anos, tentando-se usar essa lei, foram assinados 136 contratos, apenas um com comunidade indígena. Então, o debate sobre a nova lei da biodiversidade, ele veio a partir de uma exigência da indústria farmacêutica, de indústria de cosméticos, mas eu digo hoje, passado, inclusive com a lei sancionada. O Brasil agora tem uma lei, tem um instrumento, graças à ação do Congresso, graças à iniciativa do próprio governo, graças ao envolvimento de todos, uma lei que pode ser uma referência e mudar a economia do Brasil. Jorge Viana garantiu que a nova lei representa um avanço. É uma lei complexa, mas ela simplificou o processo, a comunidade científica agora vai poder pesquisar, que não podia antes, nós vamos poder ampliar fortemente o conhecimento de toda a base da biodiversidade que nós temos, para que a gente possa transformar isso em um ativo econômico, em geração de emprego e em uma economia estratégica e nova, uma espécie de economia do século XXI. Na entrevista, que será exibida na íntegra no programa EcoSenado de junho, o senador tratou também de outros assuntos ligados ao meio ambiente. O adiamento do prazo final para a implantação do Cadastro Ambiental Rural, previsto no novo Código Florestal Brasileiro, outra matéria que ele relatou no Senado, foi minimizado. O Brasil já fez 1 milhão e 600 mil propriedades, isso até o mês passado, e isso implica que 16 milhões de hectares de unidade de conservação nova estão sendo absorvidos. Por isso que só com a metade do CAR sendo feito, o Cadastro Ambiental Rural, o Brasil já vai cumprir todo aquele compromisso de redução de emissão voluntária perante a comunidade internacional. Então, é uma lei que veio para pegar, pegou definitivamente. O programa EcoSenado estreia sempre no primeiro final de semana do mês. A aprovação de Luiz Fachin para o Supremo Tribunal, a rejeição de um diplomata para a Organização dos Estados Americanos, a visita do premier chinês ao Congresso e a reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com 23 governadores. A semana foi movimentada no Senado. A busca de um pacto federativo reuniu no Congresso Nacional lideranças parlamentares e 23 dos 27 governadores do país. Uma reclamação foi unânime. É preciso equilibrar melhor a divisão da arrecadação de impostos e das responsabilidades administrativas de Estados e União. Porque a União arrecada, repassa poucos valores para os Estados e para os municípios e dá só atribuições. É a mesma coisa a de dizer, a União dá tarefa, mas não dá o dinheiro para fazer frente a essa tarefa. Essa reunião acontece no exato momento em que o Congresso está se fortalecendo, aproximando a sua agenda da agenda das ruas e tem como dever, mais do que compromisso, dever buscar o equilíbrio federativo. Os governadores comentaram a reunião entre senadores e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre a unificação do ICMS. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços é responsável por 300 bilhões da arrecadação dos Estados. A proposta convalida os benefícios já concedidos no que ficou conhecido como Guerra Fiscal e cria ainda dois fundos de compensação. É importante para a reforma do ICMS os dois fundos, o fundo de compensação e o fundo de desenvolvimento. Sem os fundos não tem reforma. Essa proposta dá garantias ao Amazonas de ter o seu diferencial. Nós gostaríamos de ter um diferencial maior, mas seria impossível se aprovar isso aí. A guerra fiscal não funciona mais. Ela vai criar problemas sérios. Ela traz insegurança jurídica. Ou seja, ninguém vai investir nos estratos. Também visitou o Congresso o primeiro-ministro chinês, Li Kang-chan. Ele veio acompanhado de empresários e ministros daquele país. Nós sabemos que a cooperação entre os dois países precisa de apoio dos órgãos legislativos. Depois de nove meses, o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a ficar completo, com a aprovação do nome de Luiz Fachin pelo plenário do Senado. Sua indicação teve 52 votos a favor e 27 contrários. Existe uma identificação direta, política e ideológica do ministro com o PT e a presidente Dilma. Isso tira dele aquilo que é fundamental para o ministro, que é a imparcialidade. O que vale aqui não é quem indicou. O que vale é o indicado e quem é ele. Um grande jurista. Mas os senadores rejeitaram o nome do diplomata Guilherme Patriota para ser o representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos. Eu só quero lamentar até onde a disputa político-partidária está indo aqui nesse plenário do Senado. É a primeira vez na história que um diplomata de carreira é rejeitado pelo Senado Federal. A oposição brasileira não tem nesse plenário 38 votos. O que se fez aqui hoje foi uma análise serena, responsável, a partir das respostas dadas na sabatina e do histórico do sabatinado. Foi instalada a comissão parlamentar de inquérito que vai apurar denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A senadora Vanessa Graziottin será a relatora da CPI e o presidente o senador Ataídes de Oliveira. Essa questão do CARF da Receita Federal é gravíssimo. Se 20% pagar é igual a 70 bilhões de reais não precisaríamos até do ajute fiscal. A CPI do Extermínio de Jovens fez sua primeira audiência pública. Mais de 40 mil jovens de 15 a 19 anos foram assassinados por armas de fogo no país em 2012, uma média de 110 por dia. Mais de 90% dos homicídios não resultam na punição de ninguém. Então, ao invés de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos. O plenário aprovou a MP663, que aumenta de 402 bilhões para 450 bilhões os recursos do BNDES que podem ser emprestados com juros subsidiados pela União. Já a MP665, que altera regras para a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial, teve a votação adiada para a próxima terça-feira. cinco senadores da base leada do governo anunciaram que votarão contra a medida. Não dá para falar de ajuste fiscal em cima de trabalhadores e aposentados. Duas frentes parlamentares foram criadas no Congresso essa semana. A Frente em Defesa da Família é presidida pelo senador Magno Maldon. Já a Frente em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante é coordenada pela senadora Fátima Bezerra. O Brasil tem uma taxa de matrículas ainda muito aquém daquilo que o país precisa. O advogado e empresário catarinense Dalírio Beber tomou posse na vaga aberta com a morte do senador Luiz Henrique. Com isso, a bancada do PSDB passa a ter doze senadores. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e leal lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu. Em reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Regional o ministro da Integração Nacional Gilberto Occhi disse que as obras de transposição do Rio São Francisco serão concluídas no ano que vem. A revitalização do Rio também foi discutida na reunião. Você teria que utilizar uma embarca a embarcação para poder chegar a Sergipe. Hoje você vai a pé atravessa todo o leite do Rio de uma margem a outra andando. Por quê? Porque infelizmente não cuidamos do Rio São Francisco. A Comissão de Meio Ambiente Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou o projeto que proíbe a inclusão de anúncios ou mesmo fotografias de bebidas alcoólicas tabaco armas e munições nos meios audiovisuais. O objetivo realmente é proteger as nossas crianças proteger o estatuto da criança e do adolescente em questões como essa e sua presente. E a Comissão de Educação aprovou o projeto que reconhece o caráter educacional da capoeira. O texto permite aos estabelecimentos de educação básica fazerem parcerias com associações de capoeira. Hoje a capoeira é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade. E o senador Otto Alencar, ex-praticante de capoeira, mostrou na reunião suas habilidades ao berimbau. É a alma negra do senador Otto Alencar. Profissional! Profissional! O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse youtube.com barra TV Senado. Até a próxima!